Atrasa o relógio Eu só quero cuidar do que alguém se cuidou Só quero acertar onde ninguém acertou Não me faz sofrer pelo que eu não fiz Eu só quero te fazer feliz Deixa a escova no meu banheiro Deixa seu cheiro no meu Deixa esse medo de amor pra mais tarde Só não deixa saudade Só não deixa saudade Deixa a escova no meu banheiro Deixa seu cheiro no meu travesseiro Deixa esse medo de amor pra mais tarde Só não deixa saudade Só não deixa saudade Para de me comparar com seus relacionamentos antigos Avisa pro seu coração que ele não corre perigo comigo Eu só quero cuidar do que alguém se cuidou Só quero acertar onde ninguém acertou Não me faz sofrer pelo que eu não fiz Eu só quero te fazer feliz Deixa a escova no meu banheiro Deixa seu cheiro no meu travesseiro Deixa esse medo de amor pra mais tarde Só não deixa saudade Só não deixa saudade Deixa a escova no meu banheiro Deixa seu cheiro no meu travesseiro Deixa esse medo de amor pra mais tarde Só não deixa saudade 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 O que é isso?